Tem no chat assim, e família, eu já chamo eles chamando eles de cria né, porque eu já tenho intimidade E aí meus crios, o Meicode desmaiou? Olha os caras no comentário, sai daqui Pio, lixo, tropa sub pra nós aqui, é live do mendigo Os caras zoando o Meicode, devolve a coberta pro mendigo Ó, é o Masterchef A Sede, ela é minha mulher mulher A Sede é foda mano Eu tamo na bunda dela o que eu quiser Que isso? Eu tamo na bunda dela